Família Matibian continua o seu governo Timor-Leste. A Indonésia tem que ser e resolver o caso do assassinato em Berrakuto, João Bosco, Unifida e exogos da Indonésia. A Indonésia tem que ser e resolver o caso do assassinato em Berrakuto, João Bosco, Batista, Colobatan, Moris e a aldeia Sanane, Suku Kosta, Oikusi, Vila e Aloronsia, Fulanzaneru, Tinan Rihungida, Atusia, Sianulu, Resimbalu. Bosco, Nudar, Oandatolu, Husi, Maung Alin, Nainen, Manehat, Fetorua, Husi, Aman, Kostansiu, Suni, Inan, Rezina, Ola. Matibian Bosco, Hahu, Nia, Sekola, Ia, Sekola, Filial, Trinta, Di Agustu, Masing, Noremata, Ia, Tinan, Rihungrua, Sanulu, Continuando a Escola, Ia, Ensino, Basico, Palaban, Ia, Tinan, Rihungrua, Sanulu, Resimida, Noremata, Ia, Tinan, Rihungrua, Sanulu, Resimtolu. Durante a Escola, Ia, Ensino, Basico, Tinan, Tolu, Nilaran, Matibian Bosco, Involvean, Ia, Tividadi, Igreja Nian, Inclui, Sai, Membro, Grupo, Akulitus. Apoi, Bosco, Continuatang, Nia, Estudu, Ia, Sekola, Teknika, Vokasional, Bekora, Dili, Hoa, Espesialidade, Elektronika, Ia, Tinan, Rihungrua, Sanulu, Resimhat, Noremata, Ia, Tinan, Rihungrua, Sanulu, Resimhitu. Remata, Nia, Estudu, Ia, Sekola, Teknika, Vokasional, Nia, Continua, Frekuenta, Kurso, Ingles, Durante, Fulan, Rua, Ia, Dili. Ia, Tinan, Rihungrua, Sanulu, Resimvalu, Bosco, Batur, Teste, Ia, Sekola, Teknik, Panarabangan, Nurtanio, Bandun, Indonesia. Maibela, Liu, Ia, Testareferre, Ia, Foy, Nia, Filamai, Ia, Oikusi. Ia, Fulan, Zuliu, Rihungrua, Sanulu, Resimvalu, Bosco, Bateste, Ia, Sekola, Tinggi, Teknik, Panarabangan, Adi, Sucypto, Jogzakarta, Indonesia. No, Liu, Ia, Espesialidade, Penerbangan. Durante, Ia, Universidade, Bosco, Mos, Tuir, Atividade, Estrakurikuler, Tuir, Nia, Talenta, Nebe, Ia, Makaresan, Toca, Muzika, Kanta, Dezenu, No, Desportu. Muzika 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 Muz Amém. 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 O governo é o governo do Timor-leste, RETL, RI, e o caso é o Sérgio. A responsabilidade do governo Timor-Leste e do governo indonesio é o caso de o governo para buscar o suspeito do Sérgio. Porque o grupo, o grupo que está falando, o pessoal que está falando, também é o caso de o grupo que está falando. O grupo que está falando, o grupo que está falando, o órgão do Timor, que está o governo do Timor-Leste, conforma a nenhuma etude, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL